O Tenente-Coronel Bombeiro Militar Felipe Bernardo Vital é o novo Secretário de Segurança Pública de Rondônia. O Tenente-Coronel Bombeiro Militar Felipe Bernardo Vital, de 38 anos, é o novo Secretário de Segurança Pública de Rondônia. Ele foi nomeado pelo governador Marcos Rocha logo após a exoneração do coronel José Hélio Pachá. Hoje, o novo Comando da Segurança Pública do Estado se reuniu para estabelecer novos rumos da pasta. A ordem do novo Secretário é atuar de forma integrada com o objetivo de reduzir os índices de criminalidade. As Polícias Militares Civis já estão em campo e intensificaram com a Operação Máximos, realizando diversas operações contra o tráfico de drogas e a apreensão de armas e criminosos. Equipes de investigação e inteligência também estão na ativa para acelerar ainda mais o trabalho que foi determinado pelo governador. Nesse momento agora, nós estamos aí com o efetivo da Polícia Militar do Centro de Ensino, participando de algumas atividades, parte do estágio deles e aproveitando para fazer essa intensificação no policiamento para poder oferecer à população uma melhor sensação de segurança. Então, nós vamos estar pela cidade hoje patrulhando, fazendo abordagens com esse objetivo, de buscar foragidos, armas, drogas e elementos que porventura estejam em desacordo com a Justiça. Obrigado. Obrigado. Obrigado.